Então vamos ver aqui como é que nós definimos qualidade de vida. Inclusive é bom que você sempre tenha um livrinho destes à mão, porque quando nós dizemos que trabalhamos com qualidade de vida, é muito possível que o nosso interlocutor pergunte, mas o que você chama de qualidade de vida? Como é que você define qualidade de vida? Sim, porque todo mundo fala em qualidade de vida, está meio que na moda, mas cada pessoa deve estar definindo uma coisa muito diferente da outra. Então, para você, o que é qualidade de vida? Então eu vou ler a definição inteira, que é enorme, que inclusive não foi escrita por mim, foi escrita por um colaborador do nosso blog, cujo nome agora eu não me lembro, mas que foi muito lúcido, porque ele escreveu mais ou menos assim. Depois eu não consigo deixar de dar uma arredondadinha no texto para ficar mais didático e também para ficar menorzinho, porque estava muito grande, mas o texto diz assim, Qualidade de vida é tornar sua existência descomplicada, é fazer o que lhe dá prazer com alegria, saúde e bem-estar. Qualidade de vida é suprir as necessidades psicofisiológicas, é adotarmos hábitos que promovam a funcionalidade do corpo, do emocional e do mental, é o aprimoramento das nossas habilidades através do trinômio, boa alimentação, boa forma e boa cabeça. Qualidade de vida é relacionar-se de maneira descontraída, ética e responsável com o meio sociocultural, procurando compartilhar e interagir, agregando sempre generosidade, elegância, respeito e carinho às nossas relações humanas, mediante a adoção de um conjunto de valores que incluem boa cultura, boa civilidade e boa educação. Qualidade de vida é adotar uma visão de mundo que nos motive a buscar o desenvolvimento e o aprimoramento contínuo, conquistando a nossa excelência através do estudo dos ideais e do autoconhecimento. Qualidade de vida é manter um padrão... Agora, essa parte final é a que eu mais gosto, ela é mais objetiva. Qualidade de vida é manter um padrão de gastos dois degraus abaixo do que você ganhar. É residir próximo ao trabalho, é alimentar-se com frugalidade, é conseguir extrair satisfação de todas as coisas, é esbanjar o seu tempo dando atenção aos amigos e aos conhecidos, é dar flores à pessoa amada, é não se deixar abalar pelos percalços da vida, é amar com franqueza e perdoar com sinceridade. Estes são os nossos valores. Então, quando eu estava lá no trânsito, uma das coisas que eu me lembrei foi deste parágrafo. Qualidade de vida é residir próximo ao trabalho. E aí, a segunda coisa que me veio à mente é como eu sou feliz, porque da minha residência ao meu trabalho eu levo cinco segundos a pé. Portanto, vamos pensar muito nisso. Quem puder, na nossa profissão, todos podemos, morar dentro da escola. Ah, mas eu não sou o dono da escola, eu sou instrutor de equipe. Se o dono da escola achar que há acomodações, que é possível, eu conheço várias escolas que acomodaram instrutores, em que instrutores moraram dentro da escola. Tudo depende de haver acomodações dignas. Mas, havendo, vale a pena. E eu sempre morei dentro da escola. E sou cada vez mais grato por ter tido essa facilidade. Começou tudo porque não tinha dinheiro. Eu morava na casa da minha mãe, saí, fui para o serviço militar e informei. Quando eu sair do serviço militar, eu vou sair de casa. Ah, mas você ainda é tão feliz aqui. Sou, mas eu quero ter a minha vida independente. Eu não quero ser filhinho de mamãe. Afinal, já estou com 18 anos e assim foi. Saindo do serviço militar, eu não voltei mais. Só ia visitar, ia comer, ia fazer todo tipo de mimo. Mas, morar, morar, eu queria morar no meu espaço. Só que o meu espaço era a escola primeira que eu havia montado, no edifício Avenida Central, lá no Rio de Janeiro, no 33º andar. E a sala era minúscula e não havia condições de fazer nenhum tipo de instalação minimamente confortável. Não havia condições, era muito pequeno. Inclusive, eu não sabia que era tão pequeno. Até que um dia eu fui lá mostrar apenas a localização para a Fê. A Fê e a Mari, que estavam conosco. E fui mostrar, subimos e mostrei. Olha, veja só, 40 anos depois, o prédio ainda é um prédio bacana, ainda é um prédio, ainda é um dos mais altos do Rio de Janeiro. E era aqui, nesta sala. Veja bem. E aí alguém abre a porta. Uma pessoa estava lá dentro e saiu. E então nós perguntamos se podíamos entrar, se eu podia entrar para mostrar para elas que eu tinha tido uma escola ali, 40 anos atrás. E aí a pessoa concordou e nós entramos. Eu fui mostrar a sala para a Fê. E quando eu entrei, eu disse, não acredito, ela é muito menor do que eu imaginava. O que eu tinha na memória era de uma sala pequena. Mas eu nunca imaginei que fosse tão minúscula. E ali eu dormia no chão mesmo, porque EVA é uma invenção moderna, isso não existia. Naquela época, as escolas de yoga do mundo inteiro usavam uma famigerada esteira de palha. Aqui no Brasil de palha, nos estates, era uma espumazinha, mas também famigerada. E aí eu não queria usar esteira. Não, esteira não. As porcarias que se entranham entre as cerdas de uma esteira daquelas de palha, é impossível limpar aquilo. As pessoas suam. E não é só o suor. Vai que a pessoa tem algum problema de pele, sei lá. E hoje nós temos condições de higienizar isso aqui, que é feito todo dia. E tem pessoal especializado que faz a limpeza. Naquela época era o bloco do eu sozinho. E na produção do EVA também vai um bactericida? Na produção do EVA também vai um bactericida. E naquela época, além de não existir nada disso, eu trabalhava sozinho. Quer dizer, eu tinha que dar as aulas, atender os telefones, atender a porta, fazer as matrículas, cobrar mensalidade. E ainda tinha que limpar a escola. E note-se que eu era adolescente, porque com 19 anos você ainda é teen. E homem, adolescente, não tem muita noção da higiene. Então, eu pensei, não, esteira está fora de cogitação. E aí fazíamos a aula no chão duro mesmo. E para dormir? Para dormir era no chão duro mesmo. Afinal, eu li no livro do Shivananda que o praticante de yoga dorme no chão duro. E eu queria cumprir aquilo direitinho. Então, eu dormia no chão duro. Depois de alguns meses, eu comecei a sentir uns sintomas muito estranhos, porque eu era muito jovem. Eu tinha já 20 e poucos anos. Eu já tinha o quanto? 20, 20, 21, 20 anos. 20 anos. E eu comecei a sentir dor nas articulações. Eu ia dar aula. Agora, triconassa, nervos bra... Ai, era uma dor terrível nos ombros. E entrar no automóvel, no táxi, não conseguia. Tudo doía. E eu não sabia por quê. E era umidade do chão. Era dormir no chão duro. E a umidade do concreto, porque era uma construção recente, o concreto ainda fica alguns anos exalando umidade. E aquela umidade vinha durante a noite inteira e entrava nas articulações. Mas só fui descobrir isso muito tempo depois. E aí, com isso, pelo fato de não ter condições de alugar um apartamento e alugar uma sala para trabalhar, eu aluguei só a sala. Porque, afinal, com a sala, um dia, quem sabe, eu poderia alugar ou comprar um apartamento. Mas, com o apartamento, eu não poderia manter e, muito menos, comprar o imóvel da escola. Nós sempre temos que dar preferência ao nosso local de trabalho. Com o local de trabalho, você produz dinheiro para poder comprar a sua casinha. E a recíproca não é verdadeira. Eu conheço um colega nosso que fez exatamente o que eu sempre disse para não fazer. Ele comprou a casa. E aí, não conseguiu pagar a escola, fechou a escola. Mas, enfim, o fato de não ter tido grana para alugar e montar um apartamento foi muito benéfico para mim. Porque, durante toda a minha vida, eu morei dentro da escola. E, nos primeiros 20 anos, dormindo na sala de aula. E, você imagina, durante o dia inteiro, uma púdia, mantra, meditação, muita gente vibrando, impregnando as paredes, o solo e o teto. E, à noite, dormir naquele local sacralizado me fez muito bem. Bem para a minha evolução interior e até para a minha saúde. Claro, no primeiro ano, não, porque eu deitava no chão. Mas, nos anos subsequentes, já não era mais o chão duro. Eu já tinha uma linha espuminha de dois centímetros. E, outra coisa que me beneficiou muito foi poder gerar patrimônio. Porque, você imagine quanto uma pessoa gasta mantendo um apartamento. Aluguel, mais condomínio, mais luz, mais isto, mais aquilo, mais a mobília. E, o fato de eu ter permanecido os primeiros anos, muitos anos, dentro da escola, na sala de aula, aquilo ali me fez poupar muito. Poupar muito. E, depois, quando já não era mais necessário, porque eu já tinha constituído o patrimônio, já estava vivendo bem, continuei morando dentro da escola e isso, um dia, me salvou, porque a Fê ouviu um barulho de água. Foi aquele dia, não foi? A Fê disse, estou ouvindo um barulho de água caindo, água escorrendo. Eu disse, é, vamos procurar. Tinha estourado um cano e a escola já estava debaixo d'água. Agora, você imagine se eu não morasse aqui. Tinha perdido tudo, computadores, tudo. Porque a água, isso foi no andar da cantina, no andar do espaço gourmet, e, depois, a água vai descendo pela escada, vai inundando tudo lá para baixo e, ainda, pingando pelo teto. Estava entrando água. Esse dia tinha estourado um cano lá em cima e estava vazando, mas não para dentro, para fora. Isso de entrar aqui foi outra vez. Ah, foi outra vez. Essa história que eu contei foi de uma outra vez. Já são duas, hein? Mas teve uma terceira. De noite, choveu e estava entupido um ralo e a água daquela varandinha que a gente tem ali atrás entrou pelo espaço gourmet de novo e desceu as escadas. E aí nós tivemos que chamar a equipe inteira para, de madrugada, duas ou três da manhã, todo mundo de calça arregaçada, tirando a água com cuia, para poder evitar problemas maiores. Mas tudo isso graças a morar aqui. Você morando na escola, se um dia toca o alarme, você está ali dentro, você ouviu o alarme tocar. Você sabe que alguma coisa precisa ser verificada. Se você está em casa, o alarme tocou, você nem escuta. Se pega fogo, imagina. Se pega fogo, a gente está aqui e já sai com os extintores. Já resolveu. Se estiver em casa, primeiro torra tudo. Depois, você é avisado que ocorreu um incêndio. Hoje nós tivemos aqui a visita de um amigo meu, que é comandante do Corpo de Bombeiros, aqui em São Paulo. Ele veio, deu uma olhada, que eu pedi para ele olhar para me dar mais umas dicas. O que nós podemos melhorar de segurança. Ele gostou muito do fato de que o chão é incombustível, é de pedra. As paredes não pegam fogo também, porque são de porcelanato. As cortinas também não pegam fogo, porque não são cortinas, são persianas de alumínio. Então, fora as rotas de fuga que nós temos, nós temos aqueles janelões ali, são as portas, as verdadeiras portas que estão para a rua. Então, ele ficou bem feliz com isso e nos deu umas dicas de como é que nós podemos melhorar. Bom, qual vai ser o assunto de hoje? O dia dos namorados não vale. Sobre isso já falamos. Hoje de manhã, mestre, eu estava conversando com a Márcia, aí surgiu uma dúvida. No começo... Qual Márcia? Cordone. Márcia Cordone. Surgiu uma dúvida a respeito da alimentação. Sai. É a Jaya. A respeito da nossa alimentação, que algum tempo atrás você citava o levedo de cerveja como complemento. E depois você parou com... Não, mas continua sendo bom. Na verdade, todo mundo diz levedo. Todo mundo diz levedo, mas é levedo, né? Ou levedura, ou levedo. Mas é bom, sim. Nada contra. Se depois parei de mencionar, foi por acaso. Às vezes eu me canso também de repetir sempre a mesma coisa, né? Tem que variar um pouco. Demais. Eu acho que a gente podia aproveitar o ensejo e falar sobre bom relacionamento humano. E estabilidade emocional. Eba! Muito bom isso. Quem é que não precisa desse assunto levanta a mão? Nem eu levanto. Nós todos precisamos. Porque nós somos bichos, né? Nós não queremos reconhecer o fato, mas nós somos bichos. E reagimos como tal. Nós somos mamíferos. E todo animal entra em defensiva quando ele se sente ameaçado. Acontece que um bicho, em particular, inventou de morar em cidades e gerou uma série de normas. O conjunto destas normas chama-se civilidade. E aí entra de tudo que você possa imaginar. Só que essas normas, elas de certa forma, contrariam o instinto do bicho. O nosso instinto é roubar. Todo animal rouba a comida do outro. Mas não pode, né? A civilidade nos ensina que nós não podemos fazer isso. Então, nós temos que nos educar nesse sentido. Todo animal quer... Quer não. Todo animal briga com o outro. Briga pela fêmea, briga pela comida, briga pelo território, briga por qualquer coisa. E se puder, mata o outro. E nós não podemos matar. Não matarás. Sim, senhor. Nós inventamos uma porção dessas normas que contrariam o impulso instintivo. Transar é outro, né? Você vai na natureza e os bichinhos, deu vontade, eles já estão lá fazendo festa. Nós inventamos que não pode. Tem que ser na hora certa, no dia certo, sábado. E depois sofremos pelas normas que nós mesmos inventamos. Bom, a solução que a maior parte das culturas arranjou para que nós conseguíssemos cumprir tais normas foi a repressão. Então, as pessoas se reprimiam para não roubar, se reprimiam para não agredir, se reprimiam para não matar, se reprimiam para não transar e outras tantas coisas. Só que, no hinduísmo, nós encontramos uma proposta que era genial, completamente revolucionária, que era não reprimir, mas sublimar, transmutar ou redirecionar esses impulsos. E baseados nessa tradição, que é a tradição shakta, tradição matriarcal, que tem uma visão de não repressão, nós conseguimos, obrigado, ao longo das décadas, elaborar o que hoje nós chamamos de método de rosa, que não é yoga. Depois nós podemos falar nas diferenças. Mas o importante é lembrarmos sempre que o método de rosa é outra coisa. Sempre que alguém perguntar, mas não é método de rosa de yoga? Não, método de rosa é outra coisa. E esse método nos ensina a conseguir ter boas relações humanas, portanto, cultivar a civilidade, conseguir cumprir, esse método nos ensina como conseguir cumprir todas as normas da civilidade, da educação, das boas relações humanas, boas maneiras, sem sofrer com isso. E é claro que não é em cinco minutos de bate-papo que a coisa vai entrar no bestunto. Mas, com a convivência, nós vamos aprendendo que, olha só como é que esse colega resolveu esta situação potencialmente explosiva. Como é que aquele outro colega reagiu a uma pessoa histérica lá de fora, no trânsito, em uma loja? E como é que ele reagiu àquela falta de educação, àquela agressão, àquela cara feia? Como é que o nosso colega reagiu? Olha só que solução incrível, é tão simples. E com isso nós vamos aprendendo que é muito simples. Acontece o seguinte, nós viemos de uma tradição de sala de aula. Tudo que nós ensinávamos no passado eram técnicas dentro da sala de aula. Então, nós estamos agora tendo que fazer um certo esforço para superar o paradigma de que a nossa profissão é de instrutor. instrutor de técnicas em sala de aula, quando, na verdade, nós somos muito mais do que isso. Nós somos verdadeiros consultores de qualidade de vida. E qualidade de vida, qualquer pessoa que já tenha tido um DR com o seu apêndicezinho conjugal, sabe o que é DR, né? Todo mundo aqui sabe, não sei se o pessoal em casa sabe, DR é discutir a relação. Então, aquela atividade recreativa tão construtiva e edificante que pode levar toda uma madrugada de tortura psicológica e, no dia seguinte, cada um dos dois vai trabalhar cansado, com sono, irritado e depois estraga a sua carreira profissional, porque cansado, com sono, não produz, irritado, briga com o colega, responde mal, faz cara feia para o chefe e aí a carreira, obviamente, não vai para frente. Ah, mas eu não tenho chefe. Mas tem cliente, né? Você tem cliente, você tem paciente, você tem fornecedor, você tem subordinado. Então, mesmo que você não tenha ninguém acima, você tem muita gente abaixo que precisa ser tratada com igual educação e consideração. Mas se a pessoa está cansada, com sono, irritada, é difícil ser educado numa situação assim. E a culpa de quem? De ninguém. Não é questão de culpa, mas a responsabilidade é dos dois que não souberam resolver uma questão relativamente simples que parece uma tempestade, uma tempestade tropical numa xícarazinha de café. Quem está de fora diz, mas que besteira, que imaturidade, que vergonha alheia, estou sentindo por esse papelão que esses dois estão fazendo. Mas os dois que estão envolvidos não acham nada disso, acham que realmente é uma tragédia, é uma coisa seriíssima. E, muitas vezes, essas pessoas que precisam aprender isso não comparecem aos cursos em que isso é ensinado. Ensinado não no sentido de doutrinação ou de sermão, mas no sentido de esclarecimento, de dizer, olha, em tal situação pode-se reagir assim, assim. E cita-se um exemplo de um caso real, de algum dos nossos. Quantos dos nossos aqui já passaram por situações e me contaram, e o que eles me contaram foi incorporado ao acervo de exemplos dessa nossa divisão, que é de conceitos de reeducação comportamental. Muito bom o chá, o chá, o chá, mas está frio. Eu acho que temos que ver se essa garrafa está funcionando ainda. O chá já esfriou. Fica aquele morninho quase frio, sabe, que fica sem graça. Essas garrafas térmicas têm tempo de validade, né? Depois elas começam a perder um pouco a capacidade, não sei porquê. Então, esses colegas poderiam, especialmente aqueles que reconhecem que precisam, poderiam estar mais próximos. e eu me lembro de um casal, não foi de São Paulo, um casal de uma outra cidade que terminou a relação normal, né? Tudo que começa tende a terminar, sobe e cai, né? Você joga um objeto para cima, ele tende a cair. Acontece, vez por outra, que você joga o objeto e ele fica lá. Fenômeno, levitação, são os casamentos que duram para sempre, mas são raros. Normalmente, e todo mundo que já teve algum namoro sabe disso, que você começou o namoro e terminou o namoro. Começou o namoro, terminou o namoro. Casou, terminou. Casou de novo, terminou de novo. Enfim, acontece. E aquele casal havia terminado a relação. Até aí, tudo bem. Nós vemos isso todos os dias, pessoas terminando o namoro ou o casamento de uma forma civilizadíssima, de dar inveja a sueco. O nosso pessoal, hein? Não estou falando dos outsiders, mas o nosso pessoal é muito educado. É muito civilizado nessas coisas. Só que aquele casal não processou bem. E dramalhão daqui, dramalhão dali, novela mexicana daqui, novela brasileira dali, a escola começou a cair, começou a perder alunos. Porque quem lida com o que nós lidamos, quem trabalha com gente e com qualidade de vida e com filosofia, com coisas lindas, propostas maravilhosas e evolução interior e tudo mais, a expectativa de todos é a de que sejamos muito equilibrados, muito maduros e que saibamos reagir bem às situações da vida. E então a escola começou a cair, começou a perder aluno, começou a andar para trás. Felizmente, eles reagiram em tempo e ficou tudo bem. Mas me preocupou. Por um lado me preocupou, por outro lado me entristeceu porque nós não temos o direito. Nós que trabalhamos com isso que nós trabalhamos, nós não temos o direito de ter xilique. Nós não temos o direito de manifestar nossas neuroses. Nós não temos o direito de ficar doentes. Ué, mas não ficamos? É, ficamos, mas vamos dar um jeito de ficar menos e de nos recuperar mais rápido. E assim, eu repito que eu gostaria muito que, justo aqueles que mais precisem, aqueles que mais precisam, que eles comparecessem mais, que eles convivessem mais, que eles ficassem mais perto da gente e que convivessem mais com todos, com a familhona, porque nós aprendemos pelo exemplo. E a civilidade é o fator principal da nossa proposta. Não havendo civilidade, você imagina um colega se dar ao luxo de dizer uma besteira, uma agressãozinha para o outro colega. Ah, que feio. Mas por que ele fez isso? Ah, porque não tinha civilidade, não tinha educação. Não deram educação para ele, ele também não fez por onde. E o outro? Ah, e o outro multiplicou, porque, ah, ele falou comigo com cara feia, com voz feia, disse o que eu não queria ouvir, então vou devolver com duas pedras nas mãos. Imaginem que coisa mais feia se isso acontecesse no nosso dia a dia, se acontecesse na nossa familhona. Que vergonha. Qualquer um poderia nos chamar de vigaristas, porque nós prometemos uma coisa... Ah, não, você não prometi nada. Prometeu pelo silêncio, porque nós não precisamos falar. Basta que nós, por exemplo, adotemos uma postura, adotemos uma profissão, como é o nosso caso. Pronto, você não precisou falar. Você, aquilo está subentendido. E se você é instrutor de uma coisa linda como esta, com propostas tão elevadas, que você já se comprometeu, a priori, num compromisso tácito, ou seja, o compromisso que não é expresso, ele é tácito, você já assumiu esse compromisso de ser uma pessoa hipercivilizada, a ponto de poder, inclusive, aconselhar e orientar outras pessoas, que são os seus alunos. Então, nós precisamos trabalhar muito isso. Civilidade, boas maneiras, boas relações humanas e administração de conflitos. Qual seria um tópico desse assunto que você puxou e que você gostaria que nós déssemos mais uma demão de tinta? Eu penso, mestre, principalmente porque eu acho que é uma demanda até dos nossos alunos, é o que eu sinto, é a relação entre o uso das técnicas e os conceitos. No momento em que você enfrenta uma situação específica, que você tenha que reagir de forma diferente do seu condicionamento. E diferente do vulgo. Isso. Diferente do samsarin. Essa é a expectativa do aluno, essa é a expectativa dos colegas, essa é a expectativa da opinião pública. E eu vou te contar que, realmente, uma pessoa que faça, digamos, não o método, que o método já é outra coisa, já é mais abrangente e tudo mais. Mas, digamos, yoga. Aí a pessoa faz mantra, meditação, relaxamento e depois tem um xilique quando chega em casa, porque o cachorro latiu, porque a sogra vai visitar, porque o Brutamontes está assistindo o jogo, porque a calcinha está pendurada no banheiro. Qualquer razão. Quer dizer, não são motivos para que ninguém perca as estribeiras. Ué, mas espera aí, onde é que está a meditação? Então, quer dizer que meditação, mantra, relaxamento, pude, aquelas coisas lindas, obrigado, que vocês falam e que vocês fazem, aquilo ali é tudo farsa, é fraude, serve para nada. Ficam brincando disso dentro da sala, mas quando vão para o mundo real, são iguais às outras pessoas? Francamente, não pode ser. Mas um dia, há um montão de anos atrás, houve um movimento pela regulamentação da profissão de professor de yoga, de instrutor de yoga. e como cada um acha uma coisa, um acha que yoga é filosofia, acha não, porque é filosofia. O outro acha que é religião, o outro acha que é terapia, o outro acha que é ginástica. Cada um acha uma coisa diferente, então, os deputados disseram, olha, primeiro vocês têm que se entender. Vocês que são a classe, vocês têm que decidir o que é, para depois nós pôrmos a mão no fogo pela regulamentação de vocês. E nós explicamos, não, 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 está havendo mal entendido aí. Yoga é filosofia, agora a turma que fala yoga é terapia, ou religião, ou ginástica, o que eles quiserem. Nós estamos propondo, originalmente, a profissão, a regulamentação da profissão de instrutor de yoga, que é filosofia. Só que eles concluíram que yoga, yoga, tanto faz, é tudo a mesma coisa. E, a partir daí, nós tivemos que montar uma mesa de negociações e tentar chegar a um denominador comum que agradasse a todos, ou pelo menos a uma grande maioria. E, o que a gente imagina sendo opinião pública? Muito bom. Isso foi do Itamar? Muito bom. O Itamar veio de outro país, vai fazer estágio aqui. Ele veio de um lugar que é mais caro do que você sair do Brasil e ir para a Argentina, Uruguai, Paraguai, uma porção de outros países. Ele veio lá do Ceará. E está dando um show aqui. Parabéns, hein, moçada? Vocês aí do Ceará produziram gente muito boa. Aqui na sala temos dois. E uma terceira que hoje não está aqui, que também é gente muito boa. E aí, o que a gente imagina que seria reunião para debater professores de yoga e professores de yoga? Que a reunião deveria ser assim. Oh, meu irmão, qual é a sua opinião? Sim, eu concordo, mas o meu irmão já imaginou se não poderia, talvez, ser esta outra possibilidade. É isso que nós imaginamos, não é? É isso que a opinião pública imagina que seria um debate entre instrutores de yoga e de yoga. Mas não foi, não. Foi uma vergonha. Uma vergonha. Até hoje eu estou envergonhado pelo nome que nós carregávamos naquela época. Porque o nome de instrutor de yoga, ou instrutor de yoga, ou ensinante de yoga, aquilo ali ficou pesado. Porque as demonstrações de incivilidade, histeria, neurose, falta de educação, foram de um tal nível que, naquele momento, eu disse, olha, não posso mais usar esse nome. Eu não posso dizer que eu trabalho com isso. Porque as pessoas que viram, que presenciaram aquelas cenas, certamente elas diriam, ah, professor de quê? Daquela coisa ali? Aquela gente maluca, desequilibrada? Então, ali se tornou mais claro que nós precisávamos evoluir, transcender e ir mais além para não ter que trabalhar só com tais técnicas. E o que faltou naquele circo de horrores? Faltou civilidade. Quem é que estava lá? A Fernanda estava, o Locatelli estava, o Milton Marino acho que estava, o Jórez estava, o Rogério Branche estava, a Rosângela de Castro estava, a Nina estava, a Vanessa estava. Enfim, estava um monte de gente, devia ter umas 70 pessoas nossas ali. Para você ter uma ideia de como a barra pesou, de como a bacharia foi rude, a Rosângela de Castro estava grávida e perdeu o neném naquela reunião. Por aí você pode ter uma ideia de como a coisa foi ralé. E então, dali para frente, eu não me sentia bem quando alguém dizia, qual é a sua profissão? Eu sou um instrutor de yoga. Yoga? Não! Yoga. Mas não adianta, não adianta. Estive lá há 15 dias. Estive em Brasília faz 15 dias e eles lembram também. O pessoal de Brasília também lembra. Os deputados te lembram? Lembram. Pois é. Então, gente, é por isso que hoje eu declaro com solenidade que nós não atuamos mais naquele segmento profissional. Nós não atuamos mais naquele segmento. Eu já dei essa explicação aqui, mas eu quero dar de novo. Uma academia, ginásio, é da área de educação física, não é da área de artes marciais, não é da área de dança, nem é da área de yoga. Mas tem aulas de yoga, tem aulas de dança, tem aulas de artes marciais. Mas qual é o segmento deles? É o segmento de educação física. Aí você vai numa escola de dança, jazz, balé clássico, até dança de salão, e pergunta qual é o seu segmento. Eles dizem dança, óbvio. Mas não é educação física? Não, é dança. Aí você vai numa academia de artes marciais, de akidô, karatê, judô, jiu-jitsu. Qual é a área de vocês? Qual é o segmento? É lutas, é artes marciais. Não é educação física? Artes marciais. Não obstante, tanto uns quanto outros poderão ter aulas de yoga também. E nós nos baseamos nesse exemplo. Nós trabalhamos noutro segmento. É qualidade de vida, é alta performance, é método de rose. Mas não tem aula de yoga? Também tem. Também tem. Como tem aula de yoga numa escola de balé, como tem aula de yoga numa academia de artes marciais, como tem aula de yoga num ginásio de educação física. Embora o yoga não seja de nenhuma dessas áreas. Hoje nós atuamos noutro segmento. Segmento de qualidade de vida, alta performance e método de rose. O que mais? Vamos tirar alguma dúvida de algum aluno? Se você tem um aluno que tem uma dúvida, apresente a dúvida que esse aluno algum dia tenha colocado para você. alguma pergunta, alguma reticência, alguma curiosidade. Ou que você imagina que ele possa ter. Você viu como eu sou feliz? Ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma curiosidade, nenhuma reticência. Nem os instrutores que aqui estão, nem os seus alunos nas respectivas escolas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Microfone. Não é de um aluno, mas que eu estava pensando esses dias sobre, a Aline falou sobre a estabilidade das emoções, que é um pouco nesse sentido. Eu estava pensando qual a diferença e como a gente sabe se está fazendo uma coisa ou outra entre você não alimentar uma emoção indesejada e você reprimir essa emoção. É simples, a diferença, eu vou exemplificar com as artes marciais, a diferença é assim. No Karatê, você detém um ataque impedindo-o, é a repressão. Alguém ataca e você, você retira aquele ataque batendo nele. Você reprimiu aquele ataque. E no Aikido, você recebeu o mesmo ataque e você não impede. Deixa que ele venha. Continue. Então, é mais ou menos isso. Você direciona a emoção para onde você quiser. Vamos agora à vida real, ao exemplo prático. Você, alguém disse alguma coisa que você não gostou ou disse com uma voz que você interpreta como falta de educação, agressão mesmo, ou tom de voz, ou a fisionomia, ou o conteúdo da frase, não importa o quê, mas a atitude daquela pessoa, você entende como uma agressão. Eu coloquei, você entende como uma agressão, porque outra pessoa ao seu lado pode não entender como tal. Eu já vivi situações assim, em que a pessoa do meu lado dizia, que absurdo, você viu o que essa pessoa disse? Não te afeta? Não. A mim, isso ainda me afeta. Porque o que nos afeta é aquilo que tem a ver com as nossas experiências anteriores. Então, alguma coisa que na nossa infância nos impregnou com relação àquela fisionomia, ao tom de voz, ou ao conteúdo do que a pessoa disse, e que nos marcou profundamente de que aquilo era uma agressão, de que aquilo não podia ser admitido. Talvez papai, talvez um coleguinha de escola, talvez um professor no pré-primário, alguém disse ou manifestou algum tipo de reação que introjetou em você que aquela coisa não é boa e que você não pode levar desaforo para casa. Alguém diz essa coisa. Um, eu não vou brigar, eu vou me controlar. O que é que está fazendo aqui? Repressão, né? A agressão, aquilo que ele entende como agressão, está vindo e ele diz, eu vou me controlar. Eu não vou deixar que isto me afete. Mas já afetou. Já afetou. O sangue já fervilhou. As pernas já estão bambas de ódio. A adrenalina já está correndo pelo corpo. A respiração está acelerada. Já fez mal, quer dizer, não adianta. Você finge para o lado de fora que é uma pessoa super civilizada e que reagiu muito bem. Mas lá dentro a coisa bate feio. Então, é quando você diz, eu vou me controlar. Eu faço yoga. Eu vou me controlar. E isto é fake. Então, a ideia é, eu não vou me controlar coisíssima nenhuma. Simplesmente, o que essa pessoa manifestou, não precisa que eu me controle. Porque o desenvolvimento que eu ganhei com a convivência nem é com as técnicas. É com os conceitos, é com os princípios comportamentais. Isso que essa pessoa disse, passa batido. Então, você não tem que se controlar. Agora, como é que se desenvolve isso? Como é que se treina para isso? Treina-se no dia a dia. Você tem namorado? Arranje um. É muito bom. Os caras são muito irritantes. Elas também são. Duas pessoas maravilhosas. Cada uma é maravilhosa. Você junta as duas no formato de casal. São duas pestes. Mas, separa outra vez, são maravilhosas. São duas pessoas boas, boa índole, educadas, junto outra vez. No outro casal, brigalhado outra vez. Porque o problema é a instituição. A instituição do casal, a instituição do namoro, a instituição do casamento, gera uma situação de invasão. Cada um invade o espaço do outro e a liberdade do outro. Cada um cobra e possui. Não sei se você já prestou atenção que o verbo possuir, nós brasileiros usamos mal. Não vi em Portugal ninguém usando mal, nem na Argentina. Mas, no Brasil, as pessoas dizem... Vamos ver uma frase. Encontro o tempo todo. Quando eu corrijo os livros que me mandam, trabalhos escritos, tem isso o tempo todo. Eu não possuo vontade de fazer tal coisa. Fulano possui boa vontade. Fulano possui uma boa educação. Coisas mais ou menos assim. Possuir refere-se a objetos. Você possui uma faca. Possui um carro. Tenho posse do carro. Eu possuo um carro. O resto é ter. Eu possuo um irmão. Não. Você tem um irmão. Irmão não é objeto. Você tem um irmão. E, justamente, essa tendência da gente... Eu possuo um irmão, possuo um cachorro, possuo uma namorada. Ah, possui. Você comprou a namorada? Você comprou no mercado, agora é sua. E essa maneira de a gente interpretar pessoas como se fossem objetos, sobre os quais nós temos direito de posse, é isso que invade a liberdade de cada um. Então, para treinar, não tem coisa melhor. Arranja uma namorada, arranja um namorado e vai treinar. É um treinamento fantástico. Quase 24 horas por dia. Ou você esgana o outro, está o tempo todo reclamando do outro, ou você aprende a administrar. Não é se controlar, é administrar aquilo ali. Isso não quer dizer que, com qualquer pessoa, você tenha que administrar o tempo todo. Tem umas pessoas que são casca grossa, né? Aí não dá. Aí, bom, paciência. Essa pessoa não vale o custo-benefício. Valeu como exercício, mas não vale para o resto da vida. Então, tchau. Mas se valer para o resto da vida, isso não quer dizer que você não tenha que administrar conflitos potenciais. Isso é o tempo todo. Cada cabeça é uma sentença. Se tem duas cabeças dentro de uma célula social, que é um casal, é óbvio que cada um vai pensar de uma maneira e cada um vai puxar a corda do cabo de guerra para um lado, numa determinada situação. Por exemplo, você quer deitar e dormir, o peste ou a pestinha diz que quer ir ao cinema. E agora? Você caindo de sono, tem que administrar. Um vai para o cinema sem querer, ou o outro vai dormir. Ou, ainda, os dois juntos chegam ao denominador comum. Olha, cinema vai me levar duas horas de filme. Ah, mas dormir agora eu não estou com sono. Então, vamos fazer outra coisa? Vamos jantar? Pronto. Chegaram ao denominador comum. Não precisava sair no tapa. É uma questão de civilidade. Vamos entrar num acordo. Vamos ver o que nós podemos fazer. Mas aí um dos dois diz, ah, mas eu queria tanto ir ao cinema. Ah, quer saber de uma coisa? Vamos ao cinema. E o seu sono? Para dormir eu tenho a eternidade inteira. Vamos para o cinema. Ora, quando você age assim, você gera no outro uma reciprocidade. Dali a pouco é o outro que abre uma concessão para você. E de concessão de um lado, concessão do outro, nós temos aí uma série de atitudes de boa vizinhança, de boa convivência. E se o outro não fizer, eu só cedo, eu só cedo, eu só cedo, eu só cedo. Então, não é uma relação pela qual vale a pena investir. Na qual vale a pena investir. Mas é um bom exercício para você descobrir como é que se faz para direcionar. O truque para você não reprimir um impulso é você não querer impedir, por exemplo, você tem um rio. O rio é a emoção. Não adianta botar as mãos na frente, você não vai impedir. A emoção passa por cima. Então, mas o que nós podemos fazer com o rio? Mais para cá um pouquinho, agora mais para lá um pouquinho, isso, agora um pouquinho mais para cá, para cá, para cá, para cá. E com isso você aproveita a força da correnteza, não impediu, você aproveita a força da correnteza e direciona para uma coisa que você queira, para uma outra finalidade. Eu, todas as vezes que tinha uma grande tristeza, um grande sofrimento, eu ia escrever, ia produzir, ia trabalhar. Olha quanto livro eu produzi, livro que não acaba mais. Vê lá o que você gosta de fazer, se não é escrever, pode ser que seja outra coisa. Vai produzir. Lembra sempre desse exemplo, você ir direcionando mais para cá, mais para cá, mais para lá, e aproveitar a força, porque é uma energia. Isso é uma energia. É um negócio muito legal. É pena que é difícil passar isso por palavras, por isso é que é importante participar das atividades culturais, porque tudo isso que a gente tem tanta dificuldade de transmitir por palavras, você vê na prática e vê que instantaneamente você aprende e vê que é tão simples. Eu acho que a nossa maior glória e o maior mérito do nosso método, nós todos, é que praticando a divisão de conceitos, nós estamos gerando, nós estamos produzindo uma geração de jovens, que a maioria é jovem, uma geração de jovens extremamente polidos, extremamente educados, extremamente civilizados, sem repressão. Eu sempre conto o exemplo da pessoa que está no ônibus ou no metrô e alguém pisa no pé. Lembra desse exemplo? E que você diz, essa pessoa está pisando no meu pé, mas eu faço yoga, eu vou me controlar. Mas está doendo. E esse meu irmãozinho, ele está pisando no meu pé, será que o meu irmãozinho não percebe? Mas como eu faço yoga, eu vou me controlar. Porque ele vai acabar tirando o pé de cima. Mas o cara não tira o pé de cima. E você vai nessa lenga-lenga de que eu tenho que me controlar porque eu faço yoga, meu irmãozinho não está fazendo por mal, não sei o quê. Chega uma hora que você diz, mas será que ele não vai perceber que está me machucando? E quando você fala, você já explode, né? Ó, seu mal-educado, você não vê que está pisando no meu pé? E pronto, já sai uma briga dentro do metrô, dentro do ônibus. Mesmo que não saia briga, você magoou a outra pessoa, você ganhou um inimigo. E a forma como nós reagimos. Essa forma é o exemplo do que é o brahmacharya, né? O brahmacharya se controla. E por isso, de vez em quando, acontecem umas vergonhas, umas brigalhadas e tal. Porque o cara se controlou, 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 até não dar mais. É assim que ocorrem os assassinatos, né? A pessoa se controla, se controla, se controla, pega um revólver e mata. E como é na linhagem Shakta? O cara pisou no pé. E aí você diz o quê? Vou me controlar? Não, a gente não se controla. Então, como é que nós fazemos? Eba, o debaixo é meu. O outro dá uma risada, os dois riem, conversam, pronto, já ganhou um amigo. E sofreu menos. Porque exatamente no momento em que a coisa desagradou, você avisou logo. Então, você não ficou com aquela coisa aqui, sabe? Não ficou com uma espinha de peixe atravessada na garganta. Você reagiu logo. Então, isso não gerou aquela energia destrutiva e que vai produzir uma explosão. Lembra do outro exemplo, que era do menino de oito anos de idade com pólvora na mão? Você não conhece esse exemplo? Quem não conhece aqui? Olha quanta gente... Não acredito, Malerba, não acredito. Eu conto tantas vezes. Vocês não vão nos meus cursos. Vocês são faltantes. Conto maises dos meus cursos, porque eu conto muito essa história. Então, lá vai de novo. Agora vai ao ar, que é para todo mundo em casa também saber que história é essa. E ela é muito legal porque é um fato real, isso aconteceu mesmo. E nos ilustra de uma maneira muito clara a diferença entre a repressão, a força destrutiva da repressão e o que acontece se você não reprimir. Quando eu tinha oito anos de idade, eu peguei um alicate, arranquei o projétil de uma bala de revólver do meu pai, coloquei o explosivo na mão e fui para a cozinha mostrar para minha mãe. Oito aninhos de idade, explosivo na mão e um fósforo aceso na outra. Ele disse, mãeê, mãeê, isso aqui é a pólvora do revólver do papai e eu vou botar fogo. E aí, quem é mãe aqui? Alguém já é mãe? Aqui não tem ninguém que seja mãe. Então, ninguém sabe como é que uma mãe reage. Pai reage diferente. E aí, a minha mãe teve um xilique, né? Não faça isso, menino! Era o que eu queria, né? E aí, eu fiz, pus fogo no explosivo. Mas eu tenho a mão ainda. O que será que aconteceu? Quando eu pus fogo naquela pólvora, fez pux. E subiu um cogumelo de fumaça branca, que não queimou a mãozinha delicada de uma criança de oito anos de idade. Mas aquela mesma quantidade de explosivo reprimida dentro de uma cápsula de metal arrolhada por um projétil de chumbo faz bang e mata uma pessoa. Mas a energia é a mesma. A quantidade de energia é a mesma. Então, qual é a diferença? Por que uma mata uma pessoa e a outra não queima a mãozinha de uma criança? A diferença é a repressão. Reprimida a energia fica perigosa. Se não reprimida, a mesma energia não faz mal a ninguém. Se nós entendermos isso, nós não vamos nos reprimir nunca mais. Quando qualquer coisa começar a desagradar, a gente já fala logo que está desagradando. Não fica com aquilo atravessado na garganta. Não sei se ajudou alguma coisa na sua pergunta. É um minuto. Não sei se não me esqueça. Tirar o outro da emoção É, bonita frase Tirar o outro da emoção Na verdade eu aprendi isso Nem foi com a filosofia hindu Nem foi com a experiência de vida Claro que isso tudo ajudou muito, né? Claro que a filosofia hindu ajudou A linhagem shakta Claro que a experiência de vida ajudou Mas quando eu tinha 16 anos Um amigo meu O apelido dele era gordo Mas como ele não gostava Nós chamávamos de bem nutrido O bem nutrido Era um cara muito legal Muito descontraído, muito feliz Muito assim E quantas vezes eu aprendi com ele Uma pessoa falava assim meio Nós éramos guris, né? Então é fácil que um adulto fale meio grosso Com a garotada E ele sempre dava um sorriso pro cara E aí amigo, não sei o que Papá já levava o cara no papo E fazia isso que você acabou de mencionar Esse sutra que você disse aí Tirava o cara da emoção E aquilo eu registrei E eu registrei E aprendi O nome dele era Sérgio E ele foi servir na aeronáutica E eu sou muito grato a ele Nunca mais o vi Perdemos aí Perdemos-nos aí pela vida Mas sou muito grato a ele Porque ele nem percebeu que me ensinou isso Tínhamos a mesma idade Mas eu aprendi com ele Na verdade eu aprendo com todo mundo o tempo todo Quando eu digo que eu aprendo com os alunos Não é jogo de palavras Nem é hipocrisia Nem é falsa modéstia É verdade pura Se você não tem capacidade de aprender Com os alunos Com os amigos Com os velhos Com as crianças Com os cachorros Se você não tem condições de aprender Até com os erros dos outros Está mal de vida E aquilo foi exatamente Ele tirava a emoção Das pessoas Que estavam meio irritadas Ou eram mal educadas De berço É bem isso Isso não quer dizer Que eu não tenha sucumbido Um milhão de vezes Às emoções É óbvio que sim Mas à medida que eu vou treinando Eu vou melhorando Estou melhorando muito A grande vantagem que nós todos temos É uma comunidade É uma coletividade É uma familhona Porque eu não tinha Porque eu era o único Instrutor desta disciplina Antes de existir De vocês existirem Antes de vocês terem nascido Eu era sozinho E aí eu não tinha com quem aprender Eu tinha que aprender Batendo a cabeça na parede Era fazendo besteira E vendo que aquilo Assim não funcionava E rapidamente eu aprendi Aprendi ainda Aos 20 anos de idade 20 e poucos Eu aprendi Que toda vez que eu reagia Com agressividade Impaciência E histeria Saia mais caro Agora o resto do tempo Foi o que eu precisei Para reeducar Os outros anos foram Para reeducar O comportamento E vocês têm já Toda uma proposta Vocês já têm O supervisor Vocês têm os livros Vocês têm o método Vocês têm o colega Para ajudar Para chamar atenção Dizer Ô companheiro Não faz isso não Que coisa feia Nós somos do método Agora eu quero ver Se Em casal Vocês vão conseguir Fazer isso Porque com o desconhecido Às vezes é muito mais fácil Um desconhecido Foi grosseiro Você vira as costas E sai andando A cara metade Foi grosseiro E agora Você tem que dormir Com ele Ou com ela Não tem como Sair e dizer Então eu vou Para a minha casa Vocês moram Na mesma casa E agora? Vai para a sua casa Minha casa é aqui Eu tenho tanto direito A ela quanto você E agora? Morar na mesma casa É pior Que namorar Ou casar Porque se casa Ou namora Mas cada um tem a sua casa Facilita enormemente Mas a gente sempre quer morar junto Sempre 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 A fé Para mim é uma benção Porque ela não ocupa espaço É impressionante Nós não nos esbarramos Vocês conhecem a minha casa aqui em cima É bem pequenininho São três metros por três E dentro daquele espaço Ainda tem cama Tem armário Tem livros Tem tudo Adiaia E a gente não se esbarra Não se tropeça E não impede a passagem do outro É um negócio espetacular Temos todos que treinar para isso É óbvio Nós não nos invadimos Nem nos impedimos Isso é uma coisa muito bonita E que os que convivem mais de perto conosco Estão Eu sei que estão aprendendo Estão assim Bebendo a experiência Deve ter ajudado muita gente Que antes era impaciente Irritadiça Eu acho que deve ter ajudado muita gente A boa notícia é que nós vamos reeditar o livro Alternativas de Relacionamento Afetivo O Federico O Federico já está trabalhando na nova capa Próximo livro que vai sair é o Mensagens Mensagens De livro grande Grande não De tamanho normal de livro É o Mensagens De Pocket Vão sair novas edições Dos livros antigos Edições sempre melhoradas Eu não consigo fazer uma reedição Sem mexer no conteúdo E vai sair o livro novo Que é Como Emagreci 10 quilos em 2 meses E depois E depois Provavelmente Um dos próximos Vai ser o Alternativas O outro vai ser o Método de Boa Alimentação Está quase Hoje está tranquilo, né? Estamos todos tranquilinhos Assim, felizes Não sei se foi o chocolate que vocês comeram Está todo mundo Numa boa Mas como já está na hora Vamos nos despedir do pessoal em casa Aqui nós vamos continuar Mas vocês vão ficar chupando o dedo Porque nós vamos encerrar agora Swastja Obrigado 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 Obrigado.